Alô você, Esqueira Júnior, muito boa tarde a você e a todos do Plantão Alagoas. É verdade sim, um crime que chocou o estado de Alagoas e principalmente o Sertão Alagoano. Uma criança de 4 anos morreu carbonizada dentro da casa dela, que fica no povoado Torrões, zona rural de São José da Tapera, município, que fica no Sertão Alagoano. De acordo com as primeiras informações que chega aqui à redação do Portal 7 Segundos, uma mulher é acusada de ter incendiado essa residência em uma discussão, uma questão de não se entender com o companheiro. Ele conseguiu fugir da casa, mas a criança não e morreu carbonizada. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi removido aqui para o ML de Arapiraca, ainda não a identificação do garoto. A polícia pretende, nas próximas horas, desvendar esse crime e também trazer novas informações sobre o caso. Olha, se que no final de semana foi bastante sangrento e violento aqui na região metropolitana do Agreste, também no Baixo São Francisco. Foram sete assassinatos registrados, para você ter ideia. Três deles em Arapiraca, outros três em Giraldo Ponciano, um em Campo Alegre e outro em Penedo. Em Arapiraca, na tarde do último sábado, no fim da manhã, no início da tarde, um homem foi executado a tiros após reagir a um assalto. Como você pode acompanhar nas imagens, Juarez Paulo da Silva tinha 56 anos, passava a pé pela rua José Macario de Lima, quando dois suspeitos se aproximaram de uma motocicleta e anunciaram esse assalto. Dispararam contra a vítima, que estaria armada e teria tentado reagir ao assalto, e atingiu até mesmo um desses assaltantes. Juarez ainda disparou contra os criminosos, que fugiram, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia conseguiu prender, ainda na noite do último sábado, um homem e um jovem. Os dois são envolvidos no assassinato deste homem, que aconteceu no Vale das Águas, em Arapiraca. A vítima, que foi o comerciante Juarez Paulo da Silva. Como você pode acompanhar nas imagens, esse é um dos envolvidos, aliás, os dois. Um deles, menor de idade. Um estava ferido e foi levado para o hospital de emergência do Agreste, aqui em Arapiraca. E, após os procedimentos, foi levado para a central de polícia. E dos três assassinatos que foram registrados neste final de semana em Arapiraca, nossa reportagem também traz essa informação. Esse jovem foi executado a tiros. Ronaldo Jordão Matins Santos tinha 23 anos, passava a pé pela rua José Luiz Sávio, a caminho de casa, quando o suspeito, que estava numa motocicleta vermelha, se aproximou e efetou disparos contra ele e fugiu logo em seguida. O SAMU chegou a ser acionado, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi removido aqui para o ML de Arapiraca. Só com essas informações, finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do plantão. Para mais informações, acesse setesegundos.com.br. Agora com você, Siqueira Júnior.